Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática hoje, será a correção das páginas 20 a 23, certo? Então, pegue aí o seu material e vem para a nossa correção. Então, na nossa primeira questão, né, vamos fazer a leitura de um texto, certo? Todo mundo já sabe, Pedro gosta de ajudar. Logo que ele via, Bia, Beta, disse, turma, vamos cantar? Nessa mãozinha direita eu tenho cinco dedinhos, fazem tudo de uma feita, fazem tudo ligeirinho. São pequenos, são prendados, são espertos, pois não são? Eu acho tão engraçado os dedinhos da minha mão. São cinco na mão direita e cinco na outra mão. Juntando cinco, mais cinco, ao todo dez dedos são. Aí continua, né, são pequenos, são prendados, são espertos, pois não são? Eu acho tão engraçado os dedos da minha mão. São cinco na mão direita e cinco na outra mão. Juntando cinco, mais cinco, ao todo dez dedos são. Então, de acordo com esse textinho aqui, né, vamos responder. Agora, complete os espaços abaixo. Em minha mão direita há quantos dedinhos há na nossa mão direita? Ó, a mão direita, quantos dedinhos? Contem aí, cinco dedinhos, muito bem. Ou, se eu tenho cinco dedinhos, quantas unidades nós temos? Cinco unidades, isso mesmo. E na esquerda tenho mais? Cinco dedinhos, isso mesmo. Ou, cinco unidades. Juntando as duas mãos, tenho... Quantos dedinhos, gente? Juntando as duas mãos, quantos dedinhos nós temos? Contem aí. Isso mesmo. Dez dedinhos. Lembrando, se eu tenho dez dedinhos, eu tenho quantas dezenas? Isso. Uma dezena, muito bem. Também tenho uma dezena, né, ó. Nós temos dez dedinhos nos pés, né? Então, aqui também tenho uma dezena de dedos nos pés. Que tal treinar a escrita? Aí vocês iriam, ó, o número dez. Aí vocês iriam completar. Dez, né, ó. Completando o número dez, certo? Dez. E agora a escrita, né? Por extenso. Dez. 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 Então, vocês iriam escrever, né? A escrita do número dez. Segunda. Faça figuras iguais até completar dez unidades. Então, olha só. Aí na primeira imagem, nós temos quantas unidades? Uma, duas. Ele quer dez, certo? Então, uma, duas, aí, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, certo? Então, aqui nós temos dez unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Aí vamos continuar, ó. Cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez unidades. Terceiro. Pinte da cor indicada até completar dez unidades. Então, vamos pintar primeiro, né? Da cor azul. Um, até completar dez. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. Nove. Dez. Então, ó. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Pintamos dez quadradinhos. Próximo. Uma, né, ó. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nove, dez, né? Pintamos dez unidades em cada, né? Próxima. Descubra o segredo e observe o modelo. Então, olha só. Temos que seguir a setinha. Dezoito, ó. A setinha nos indica dezenove, né, ó. Um, dois, três, quatro, doze, treze, nove, dez. Então, vamos completando a sequência, certo? Quinze, dezesseis. Isso mesmo. Agora, dezesseis, dezessete. No caso aqui, ó, treze. Qual é o número que vem antes? Doze. Muito bem. Aí, da mesma forma, ó. Onze, doze, cinco, seis, ó. Quinze. Qual é o número que vem antes? Quatorze. E, ó, dezoito. Qual é o número que vem antes? Dezessete. Isso mesmo. Certo? Então, ó. Quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, doze, treze. Quatorze, quinze. Dezessete, dezoito. Certo? Agora, é, vamos, né, para a dezena. Uma dezena, né, dez. Se eu tenho uma dezena, dez. Observe. Uma dezena é igual a dez unidades. Na primeira, observe, escreva a quantidade de unidades de cada grupo. Um, dois, três, quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Um, dois. Dois, certo? Então, temos quatro foguetes, seis balas, cinco maçãs e dois navios. Segundo. Registre o número indicado com as peças do material dourado. Então, lembrando, um cubinho, uma unidade, uma barra, uma dezena, certo? Então, eu tenho uma barra, representa dez, né, dez unidades, ó. Dez unidades mais uma, duas, três. Dez mais três, treze. Dez unidades mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dez mais seis, dezesseis, isso mesmo. Dez mais dois, doze, certo? Então, fica dez, treze, dezesseis, doze. Terceira questão. Observe os conjuntos para formar dezenas. Então, aqui nós vamos formar dezenas. Dezenas é quantas unidades, gente? Dez. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Vamos completar? Quatro, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, certo? Aqui eu tenho dois lápis. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos completar? Cinco. Seis. Aproval não sabe desenhar essas estrelas. Sete. Oito. Nove. Dez. Certo? Quarta. Quarta questão. É hora de preencher o quadro valor de lugar. Siga o exemplo. Então, ó. Doze. Aí vocês vêm, né? Dois na unidade. Uma dezena. Quinze. Cinco unidades. Uma dezena. Dezenove. Nove unidades. Uma dezena. Vinte e três. Três unidades. Duas dezenas. Vinte e seis. Vinte e seis. Seis unidades. Duas dezenas. Trinta e quatro. Quatro unidades. Três dezenas. Vocês podem ir colocando os números, gente. Vinte e seis. Aí vocês percebem. O seis na unidade. Dois na dezena. Dezenove, né? Nove na unidade. Um na dezena. Certo? Quinta questão. Escreva por extenso os algarismos. Então, nós vamos escrever por extenso, né? Como a gente faz a leitura. Doze. Ó. Doze. Dez. Dez. Treze. Treze. Dezessete. Dez. Dezessete. Onze. E quinze. Certo? Quinze. Sexta questão. Pinte a quantidade de quadros correspondentes ao numeral. Então, que número nós temos aqui? Doze. Então, nós vamos pintar doze quadradinhos. Certo? Um. Dois. Três. Dois. 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, aqui pintamos 12, né? A quantidade, pintamos os quadradinhos de acordo com a quantidade, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. E aí, gostou da nossa correção? Espero que sim, viu? Até a nossa próxima aula. Um beijo enorme da Proval. Tchau! 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 Tchau!